Uma derrota, o Fábio Maldonado tem 11 vitórias e 3 derrotas, e vem de 4 vitórias seguidas. A expectativa, Sérgio, é um combate de trocação pura, hein? Os dois atletas provavelmente não vão querer esse combate no chão, assim como aconteceu o primeiro confronto no MTL em São Paulo. Vamos então com o Vitor Miranda e com o Fábio Maldonado. O Maldonado tá com o bermudão e o Miranda tá com o short, mais curtinho. Pra sua referência em casa, você em qualquer ponto no Brasil ligado aqui no Canal Combate. Os pesos pesados já começaram a trocação. Bons golpes colocados ali pelo Maldonado. Segurou, clicou ajoelhada o Vitor Miranda. Tava de 3 apoios ali o Fábio Maldonado. Isso mesmo, vamos ver o que o árbitro vai falar, tá bem que não aconteceu nada pra esse combate poder rolar. O Vitor Miranda acertou uma ajoelhada com 3 apoios, é passível de um cartão amarelo, e um cartão amarelo é péssimo. Porque é menos um ponto, menos um ponto é perder o round. Vamos aí ao reinício do combate. Ficou só na conversa ali do Renzo Gracie. Vitor Miranda é destro, assim como o seu adversário, o Fábio Maldonado. Chutou embaixo ali, reclamou o Maldonado de um chute na parte baixa. Tá bem solto o Vitor Miranda. É verdade, o Salud tem tudo pra ser mais emocionante até agora, vai ser trocação. E aí o Fábio Maldonado até angustou, já consegue a queda. Já tá na posição de meia guarda. Vamos ver o que ele vai fazer, se vai trabalhar batendo, vai buscar uma passagem de guarda. O Fábio Maldonado que tá por cima, especialista no boxe. Por cima o Maldonado, por baixo o Vitor Miranda. O Vitor tá mal posicionado, tá com as costas, tem que virar, ficar de lado ali pra poder trabalhar uma raspagem, sair dessa posição. Até uma reposição de guarda. Tá na meia guarda ali. Isso. Vai tentando levar ali a cabeça do Vitor pra tela. O Maldonado que tá jogando por cima. Isso, o Vitor que já consegue fazer reposição, vai tentando subir pela tela e consegue. Subiu, ficou de pé, olha só atingido duramente o Vitor Miranda. Ele tenta pegar ali a cabeça, aplicar a joelhada do Muay Thai. O Maldonado tem os braços rápidos. Atinge ali o Miranda. Que tá sentido, hein. Grande combate, Sérgio Maurício. Esses dois atletas vieram muito bem preparados, tanto o Fábio Maldonado quanto o Vitor Miranda. O Maldonado vai tentando encurralar. Tem uma postura de boxeiro ali. O Maldonado vai tentando e tem uma distância menor que o Miranda nessa altura. Ele atinge e o Miranda chuta embaixo. Outra vez ele chuta embaixo. E a coxa do Fábio Maldonado já tá vermelha. O short não dá pra ver, mas a gente tá aqui grudadinho no octagon. E quando ele chuta, aparece. Levanta o short e dá pra ver que tá bem magoado. São chutes aplicados pelo Miranda. Aplicou agora um chute no quadril. Tenta o gol pelo alto. Lançou um swing. Ele vai lançando o Jax agora no Maldonado, na guarda do Miranda. E a gente vê aí o confronto do Vitor Miranda trabalhando a versatilidade, trabalhando chute, joelhada, soco. E já o Fábio Maldonado trabalhando o boxe clássico. E trabalhando o boxe afiado. Tá com os punhos afiados o Fábio Maldonado. Tem a mão muito pesada o Fábio Maldonado. Tem que ter cuidado o Vitor Miranda, que trabalha o deslocamento. E o Maldonado agora chamou o Miranda, bateu no próprio queixo. Disse, bate aqui. Olha como é que atinge bem. Maldonado atingiu. E foi atingido também. Já abre o supercílio ali, o sangramento, o supercílio esquerdo no Vitor Miranda. Começa a sangrar ali o supercílio esquerdo no Vitor Miranda. Que combate, Sérgio Maurício. Muito bom os dois atletas, alto nível. Maldonado aceitou ali o combate na curta distância. Fez o giro, cinturou. Coloca as costas do Miranda encostada na tela. E o supercílio esquerdo, o Vitor Miranda, já tá aberto, hein? Isso é ruim pra ele, que ainda é o primeiro round. Tem muita coisa pra acontecer nesse combate. Dois atletas vão trabalhando a troca de esgrima. O Vitor Miranda trabalha a joelhada na parte de baixo. Vai buscar o Clinch. Bem defendido pelo Fábio Maldonado, que tenta dar uma queda no Vitor Miranda. E esse sangramento é ruim. O árbitro tá parando. O Renz Obrecht tá parando. Esse sangramento é ruim. Em cima do olho prejudica ali o atleta ao Vitor Miranda. E o médico é chamado ali para a primeira intervenção no atleta Vitor Miranda. Você vê aí com o supercílio aberto. Provavelmente o médico vai colocar um estancador de sangue, vai passar uma vaselina em cima e o combate vai ser reiniciado. Apesar que tem um corte, que não é um corte muito grande, mas também não é um corte pequeno. Recebam a nossa ringue. Isso já é certo que no final do combate vai ter que tomar ponto. Não, não, gente. Pelo tamanho do corte. Trabalho do Cutman. É, Sérgio, mas até agora um grande combate. O público realmente recebe esse combate aí de uma forma muito positiva. Os dois atletas indo para a trocação. A gente vê o boxe clássico, o Vitor Miranda com a versatilidade, trabalhando bem o Muay Thai. Muito bonito o combate até agora. Renz Obrecht vai reiniciar o combate. Os dois voltam no centro do octagon. A presença aqui na nossa frente também do Minotauro. Apareceu o Minotauro aqui perto do Anderson Silva. E aí não corre do Fábio Maldonado, como você disse, está o Minotauro, o Anderson Silva, o Feijão. Eles estão apoiando o Fábio Maldonado nesse combate. O Vitor tenta encontrar distância, o Fábio, ele tem uma passada de Boxer, né? Ele tem um conhecimento bem na passada. Agora foi desestabilizado ali. Sentiu, hein? O Fábio Maldonado sentiu, hein? É, o Minotauro mandou chutar. Fica brincando ali o Maldonado e o Minotauro tenta atingir. Gira de novo. Grande combate, está segurando a tela. O Renzo Grain se advertiu perfeitamente. Grande combate, Sérgio. A versatilidade, realmente combate totalmente diferente do primeiro. Está com um tempo muito melhor o Vitor Miranda, realmente como ele tinha dito ontem. Tentou a queda. O Miranda não caiu. Fica por trás ali o Vitor Miranda tentando uma pegada pelas costas. Situação vai se complicando ali. O Miranda abandona a posição, o Maldonado se levanta. É um excelente combate nesse primeiro round. E o caminho para a vitória é o chute na coxa, hein? E acabou o primeiro round. A coxa bem magoada, hein? A coxa bem magoada no Fábio Maldonado. Grande combate, Sérgio Maurício. Até agora o mais emocionante. Os dois atletas mortos. O ginásio Gilberto Catorze recebendo o Bitete Combat. Aqui no canal Combate, você em qualquer ponto no Brasil, acompanhando através do cabo da mini parabólica, Vitor Miranda e Fábio Maldonado. É, Sérgio, importante lembrar para o público de casa que a nossa pontuação não é oficial, né? O oficial é dos atos laterais. Bom movimento do Vitor Miranda, hein? E o Fábio Maldonado o tempo todo fica ali chamando o Vitor para a luta. Tentem cortar a distância de novo o Maldonado. São dois gigantes aqui no octagon do Maracanazinho. Pesos pesados se enfrentando o Vitor Miranda e o Fábio Maldonado. Tentou ali um double leg o Maldonado, o Vitor não aceitou. Eles continuam esgrimando ali colados na tela. Grande combate, o Fábio Maldonado está sentindo aí a ação do Vitor Miranda. O Vitor Miranda, nesse momento, ele está melhor nesse início. A gente está mais consciente, a gente pode observar isso. Bem tranquilo. Mais uma vez os dois se separam. É o combate até agora que mais tempo os lutadores ficaram de pé trocando. De novo o Maldonado tenta encortar a distância. Vitor chuta embaixo. Ele está tentando magoar aquela perna esquerda. Ele já consegue, em sério. Ele vai minando aquela perna esquerda, aquela base ali do Fábio Maldonado. E você colocou muito bem que ele está tirando a base do boxeiro, que é justamente as pernas. Atingiu o pé com a lua esquerda, agora o Maldonado. Vitor lançar e um mata-cobre o Vitor Miranda. De novo ele chuta embaixo. Ele sempre faz uma combinação com os golpes de cima e chuta embaixo. Outra vez trabalha com os punhos o Fábio Maldonado. O Maldonado tem que ter muito cuidado nessa curta distância, porque o Fábio Maldonado é muito bom na meia para a curta. Ele coloca bem os golpes, tanto cruzado como ater, linha de cintura. Deve trabalhar o deslocamento nesse momento. Estamos acompanhando o Maldonado e Miranda. É a quinta luta do Bitetto Combat. Vai para cima, passou um swing ali no vazio. Outro detalhe técnico que a gente vê, Sérgio Maurício, o urso. O Vitor Miranda já troca de base. Ele jogou ainda pouco a base direita na frente, justamente para trabalhar com a perna de trás. Teve alguns bloqueios aí do Fábio Maldonado que acabou sentindo a panela do Vitor Miranda. Vai trabalhando com o punho esquerdo de novo o Maldonado. Ele vai jogando boxe. Miranda vai caminhando para cima. Os dois atletas já sentem os efeitos do cansaço no primeiro round. Foi muito duro, assim como também está sendo este segundo round. Várias vezes atinge ali pelo meio da guarda. Atingiu a direita o Miranda também. Maldonado tem facilidade em penetrar os golpes de um tchep no meio da guarda do Miranda. De novo está com o supercílio aperto e o Renzo Gracie vai ter que parar de novo o combate. O Renzo vai ter que parar. O sangue está descendo ali no olho do Vitor Miranda. O Renzo observa. Maldonado segue golpeando. Não está com uma boa distância o Miranda nesse momento. Os dois atletas estão com um preparo físico muito bom. A gente observa que o tempo todo, Sérgio, eles trabalham os golpes. Eles não descansam um minuto. E vai cada vez mais o corte do Vitor Miranda. Vai abrindo. Está um pouquinho mais aberto. O sangue vai descendo. O Renzo vai ter que dar uma parada, como você tinha dito. Vitor Miranda vai caminhando para trás. Vai para cima ali o Fábio Maldonado. Ambos ficam embolgando o queixo um para o outro. Uma provocação absolutamente sensacional aqui no octagon. Os dois se provocam. Os jabs estão entrando com muita facilidade na guarda do Miranda. Olha que chute na cabeça do Fábio Maldonado. Chuta também no quadril. Um combate com todos os ingredientes, mestre Arthur Mariano. Fantástico. Os dois atletas mais alto nível. Uma resistência de pancada incrível. Tanto o Maldonado quanto o Vitor Miranda. Os dois atletas vão buscando o combate. Nenhum momento descansam. Pode observar que eles vão na meia distância. Está aí o Maldonado trabalhando ali em cintura do Vitor. Agora jogando cruzado. Muito bom, hein? Até agora o melhor combate da noite. Desequilibrou-se o Maldonado. Não quer luta no Chanuk. É luta de pé. O ginásio no Maracanãzinho vibra muito com esse combate. Miranda tentou de novo o chute alto. Maldonado sempre caminhando para cima do Vitor Miranda. E acabou o segundo round. Que round sensacional.